. 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 A gente voltou com o William por dentro do volante, aquele volante central, e fazendo como a gente fazia a pressão com o louco, fazendo forçar o limado do jogo no campo para sair jogando. E aí um ponto seria os pontos fechando, acompanhando, e os dois nossos homens saindo junto com os dois meios de lhe tal do momento. E aí, o Galberto Moulay é mais um para lá, o Galberto Moulay é mais perto de atrás, e aí o William fica Moulay é mais embebas, e aí deve ser tu, que está a vista do lado de o sol. Ok, o Galberto Moulay está tudo bem? Toma, sabe? E aí, né? Ok, sabe? Eu vi o jogo, claro, mas a gente assistiu o jogo, né? E claro que é o time do Gornel, uma adversidade muito difícil. Claro que a gente respeita muito o Gornel, sabe da grandeza, sabe da força do Gornel, mas a gente tem já, a gente vai trabalhar em cima disso nesses três dias, para tentar neutralizar os pontos fortes deles e tentar também aproveitar algumas deficiências que eles possam ter. Então, oиль find out o dia, o time A gente vai ganhar? Gornel, o time do Gornel no Dtb kemaren, e aí, o time do Gornel, o time do Gornel no Dtb kemaren, e aí a gente vai ganhar, 3h ali lagi, o time do Gornel no Dtb kemaren, E aí, o time do Gornel no Dtb kemaren, Ok, last question? Ya, e aí... Adap? Ok, ok, não dê, Stay in contact, Terima kasih, Selamat informam com os três. Bapak, um saber? Gornel no Dtb, No Dtb... Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON